Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência na UTI neonatal, de cuidado com os prematuros e a maior dificuldade das mães que desejam amamentar. Os bebês prematuros extremos, esses bebês com muito, extremo baixo peso ao nascer, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente fala sobre os prematuros, eles vão passar por um desafio muito grande até chegar em condições ideais para conseguirem amamentar, ser amamentados naturalmente, sem necessidade de nenhum dispositivo, de sonda e tem força suficiente para sugarem o peito da mãe. Isso por vezes pode demorar de dois a três meses, tem bebês prematuros que passam dos três meses de internação na unidade neonatal. Ou seja, isso é um grande desafio aí, porque as mães ficam afastadas dos bebês durante esse período, não estão o tempo todo com os bebês, às vezes eles estão em procedimento invasivo, estão utilizando um ventilador, uma respiração artificial, medicamentos, acesso venoso e não podem ser sequer retirados da incubadora, do berço, durante um bom período. Então eles são alimentados através de sondas, são caninhos que entram pela boca e chegam até o estômago e isso pode ser feito sim com o leite materno, sem a necessidade de utilizar o leite artificial. O que é que é o fator de sucesso para essas mães? Primeiro, fique tranquila, você sim consegue amamentar seu filho exclusivo com leite materno, mesmo que ele seja esse prematuro extremo. A primeira orientação é, ainda no primeiro dia do parto, pós-parto, você comece a estimular as suas mamas. Mas esses medicamentos que existem aí, tem vídeo aqui que a gente fala sobre isso, não tem eficácia comprovada cientificamente, eles não vão estimular a sua produção. É por isso que a gente ouve das mães, ah doutor, mas eu tomei plazil, eu tomei ocitocina nasal, eu tomei um monte de coisa, estou bebendo 3 litros de água e meu leite, chego lá na ordenha do lactário e consigo tirar 10 ml. Não passa de 10 ml, o que está acontecendo? Então, provavelmente, essa mãe está estimulando pouco a mama. A orientação, a dica de ouro é essa. Ainda no primeiro dia de parto, você começa a fazer ordenhas seriadas. Essas ordenhas têm que ser repetidas aí, preferencialmente até a cada 3 horas. Então, você vai fazer uma média de 8 ordenhas por dia. E eu te garanto, se você fizer isso, sua produção de leite vai ser abundante após 3 dias de parto, essa produção vai começar a aumentar muito e você vai conseguir oferecer o seu leite para o seu bebê que ainda está internado lá, mas está podendo se alimentar pela sonda. E futuramente, quando esse bebê estiver aí por volta de 34 semanas de idade corrigida, já estiver com um bom pezinho lá, mais de 1,5 kg, 1,6 kg, o serviço da unidade neonatal vai começar a colocar esse bebê para trabalhar com a sucção e logo em breve ele vai ser colocado no seu peito, já tem uma força de sucção boa e ele vai conseguir sugar um peito que já tem uma boa produção de leite. E é assim que a gente consegue a amamentação exclusiva das mães de bebês prematuros. E é assim que a gente consegue a amamentação exclusiva das mães de bebê que já tem um peito 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 que já tem um peito.